Está começando agora a operação integrada envolvendo as polícias do Piauí e do Maranhão com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. O objetivo é fazer um bloqueio nas pontes de Teresina. A repórter Gorete Santos está acompanhando o início da operação e tem mais detalhes para a gente. Oi Gorete, bom dia. Bom dia Nádia, você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. É um trabalho, na verdade, que vem sendo intensificado desde o final do ano passado no limite entre as cidades de Teresina e Timum. E agora um reforço que deve se prolongar durante este ano de 2019. Eu começo conversando, então, portanto, com o comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí, o coronel Lidomar Castilho, trazendo mais informações acerca desse trabalho que já vem sendo executado e que tem dado que tipo de resultado, comandante. Bom dia. Bom dia Gorete, bom dia Nádia, bom dia a todos, Cidade Verde. Aqui é mais um esforço permanente das polícias militares, Polícia Rodoviária Federal. E aqui, lá de lado também, com a Polícia Militar do Maranhão, o Major Miguel, aqui que representa o coronel Schneider, no sentido de que realmente possa cada vez mais intensificar o policiamento, sobretudo nas pontes que dão acesso de um estado a outro, porque sabemos que é um corredor importante, onde os marginais utilizam para fugir, não roubam um carro, não roubam qualquer equipamento e correm de um estado para o outro. Então vamos intensificar esse policiamento, porque percebemos que ao longo de 2018, das vezes que fizemos esse policiamento aqui, nós percebemos uma redução na questão das ocorrências. Então queremos esse ano, 2019, fortalecer esse policiamento, que com certeza fazemos isso ao longo de todo o ano, teremos um ano melhor que foi o ano de 2018. Então é uma parceria, uma integração que realmente tem dado certo e queremos que esse ano a gente possa cada vez mais incrementar isso. Aqui mais uma vez, com o apoio da PRF e também da PM do Maranhão, nossas equipes aqui do Piauí vão estar juntas, sombriadas, marchando com esse objetivo. Major Miguel, ele é inclusive subcomandante da Polícia Militar aqui no município de Timon. A gente inclusive viu ontem algumas blitzes também lá na cidade de Timon. Esse trabalho, como o coronel já falou, vem sendo reforçado, essa tarefa conjunta. Que resultado tem dado? Bom dia. Bom dia a você, Gorete. Bom dia aos trabalhadores da cidade verde, população de Teresina, Timon e do Piauí e Maranhão como um todo. A gente tem procurado intensificar o nosso trabalho no sentido de prevenir e com certeza garantir a segurança da população maranhense e piauiense. E a gente sabe que Timon e Teresina, como um portal de entrada e de saída para os dois estados, tem uma trafegabilidade muito grande, sobretudo com a presença de muitos elementos de comércio dele, Teresina e Timon e vice-versa. E com esse intuito nós planejamos essa operação e vamos fazer mais ainda para que possamos garantir a segurança das pessoas que trafegam diariamente na cidade de Teresina e Timon, tanto entrando como saindo do estado do Piauí, bem como aquelas que residem aqui na região da Grande Teresina, que Timon está integrada. Muito obrigada, inspetor Isair. Segundo também, a Policial da Beira Federal deve se concentrar principalmente aqui no trecho da BR-316, mais especificamente na ponte da Tabuleira, na ponte da Zona Sul, que divide as duas cidades. Inspetor, esse trabalho conjunto tem dado, claro, um reforço maior não só para as cidades, mas também para os dois estados. A Policial da Beira Federal trabalha principalmente nessas rodovias federais. Especificamente lá, que tipo de trabalho deve ser executado? Vocês concentram mais especificamente algum tipo de modalidade criminal? Bom dia a todos, nossos telespectadores. Então, na verdade, essa ação aqui foi pensada e trabalhada pela Polícia Militar de Piauí e Maranhão e nos convidou para participar. A gente vai trabalhar exatamente na mesma forma, a fiscalização, a abordagem, no intuito de dar essa segurança à nossa sociedade, que precisa tanto, voltada principalmente para os crimes que passam pelas nossas rodovias, sabendo que é uma divisa dos estados e com certeza passa bastante lixo nessas rodas. Então, há necessidade de a gente fazer esse trabalho sistemático em conjunto com essas forças para que a sociedade se sinta cada vez mais segura e ver a presença da polícia mais próxima a ela. Muito obrigada, então, Espezeias Segundo também trazendo informações. Nádia, a gente teve informações também de que aqui em Teresina, na noite de ontem, aconteceu o sequestro de um gerente de uma grande empresa logística aqui da cidade de Teresina. A gente, inclusive, conversava há pouco com o coronel acerca disso. Já tem algumas informações acerca do que de fato ocorreu e já tem alguma suspeita também, coronel? Temos sim. Na verdade, essa coisa chegou para o Copom ontem por volta às 21 horas, dando conta de que a pessoa havia sido tomada como refém, sequestrada, quando se deslocava em um bairro aqui da capital, na Zona Leste. Então, o homem estava em seu veículo, precipitado por alguns indivíduos armados e, de posse dessa pessoa, levaram um depósito de uma loja aqui da capital e lá teriam subtraídos celulares e TVs. Então, depois foi libertado, logo em seguida, que o objetivo, na verdade, era chegar ao depósito para poder realmente ter acesso àquele ambiente, levar as TVs e também os celulares. E, após isso, ele foi colocado em liberdade. As equipes estão dirigidas desde ontem, tentando realmente localizar ainda esses indivíduos. Também foi comunicado já pelo civil para poder realmente agilizar as investigações. e acreditamos que, ao longo do dia, já podemos ter alguma informação sobre realmente a identificação, a identidade dessas pessoas. Muito obrigada, então, o Coronel Lindomar Castilho, ele que é comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Piauí. Para lembrar, inclusive, que a Polícia Civil, né, Coronel, prendeu uma quadrilha, inclusive trouxe informações já ontem, né, do desfecho desse trabalho em relação a essa modalidade criminosa que tem se intensificado aqui também na capital, Nádia, que é exatamente o assalto a depósitos de grandes lojas no intuito de subtrair exatamente aparelhos de celular e também de televisão. Nádia.